A Polícia Rodoviária Federal está realizando, a partir de hoje, operação finados nas rodovias federais do país. Com o tempo chuvoso, a tensão de todos nós deve ser redobrada. Quem vai viajar tem que avaliar a segurança do carro. Você já fez isso? O repórter Gustavo Schwab vai trazer detalhes bem importantes pra gente, né? Isso significa reforço policial nas rodovias, diante de tantos assuntos tensos relacionados ao trânsito, né, Schwab? A gente tem que ficar ligado, lembrança pra cada um fazer a sua parte. Todos os detalhes são muito importantes nesse momento, né? Todos os detalhes, até porque a Polícia Rodoviária Federal não vai fiscalizar apenas uma questão de documentação, Neila. Mas como você bem disse, essa operação já começou meia-noite de hoje, desta quarta, então há um reforço de fiscalização nas rodovias federais que cortam aqui o Distrito Federal e vão avaliar principalmente a questão de manutenção dos veículos. Se os veículos estão com os pneus em condição, então o pessoal que for viajar, for pegar a estrada, analisa muito bem o estado de conservação do carro, dá aquela olhada na suspensão, pastilhas de freio, também a questão dos faróis, as lanternas traseiras, se tá tudo certo, tudo em dia. Até porque cada falha nesses componentes pode representar, claro, além do risco, a saúde dos ocupantes do veículo e também dos outros motoristas na rodovia também representa um tipo de punição, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro. E essa operação vai até às 23h59 do próximo domingo, no dia 5 de novembro. Neila? Tem uma dica que eu acho que é bem valiosa, que é você ter números de telefone importantes quando você vai pegar a estrada, né, Schwab? São números muito importantes no caso de alguma emergência, não só de acidente, mas também algum problema que você tenha com o seu veículo. Então a Polícia Rodoviária Federal indica que é bom salvar o número da própria PRF, o 191, já pode deixar salvo na sua agenda, e também verificar, de acordo com a rodovia que você vai pegar, o número de emergência do atendimento da concessionária daquela rodovia, no caso dela ter sido privatizada, como é o caso da 040. Até porque esse pessoal tem toda uma estrutura também para auxiliar os veículos, tanto no caso de falha mecânica, de defeito no carro, mas como também no caso de emergência referente a acidentes. Neila, muita atenção na estrada, a gente sabe muito bem esse período de chuva, pistas, escorregadias, dificuldade de visibilidade, é bom o motorista estar muito atento na estrada. Tá certo, faz uma colinha no seu celular, ou coloca no painel do carro, telefone do SAMU, do corpo de bombeiros, de um guincho, do seu seguro, se você tem seguro, qual é o socorro que pode vir te atender. E às vezes você não usa para você não, mas você acompanha alguma situação na estrada, você pode ajudar alguém que está parado no acostamento, você pode fazer uma ligação se você viu algum acidente no trânsito, então é importante você ter essa colinha dos números principais para você pegar uma estrada.